Quando é um fundo conservador, aí a gente procura uma taxa de administração baixa. Então não faz muito sentido pagar taxa de administração se tu vai ter um fundo com o objetivo de ser conservador. O que é ser conservador? Por exemplo, um fundo que vai investir no CDI, que vai investir no Tesouro Direto, que vai te entregar um retorno mais baixo, mas vai te dar uma alta segurança. Então não precisa pagar uma taxa de administração alta para isso. Então a gente fica ligado sempre, se tu tem um fundo conservador, não faz sentido taxa de administração alta. Por exemplo, esse aqui, que é o que a gente fala bastante na comunidade, que é o primeiro investimento. Aqui ele tem taxa de administração zero, que é o fundo DI na Orama, zero de taxa de administração. Obrigado. 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 Obrigado.